Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixem de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões podem deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula! Olá, gente! Nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, para isso, vamos primeiramente à definição. Então, toda equação que pode ser reduzida a uma equação equivalente na forma ax mais by igual a c, vamos até sublinhar aqui, ax mais by igual a c, com a, b e c pertencentos aos reais e a diferente de zero e b diferente de zero, é denominada equação do primeiro grau com duas incógnitas. No caso aqui, as incógnitas são quem? São o x e o y. Observe as condições. O a, b e o c são números reais. Esse a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se for zero aqui, zero vezes x, ou seja, zero vezes a incógnita, vai dar exatamente zero. A mesma coisa com o b. O b também tem que ser diferente de zero. Porque se b for zero, zero vezes y, ou seja, zero vezes a incógnita, vai dar exatamente zero. Então, observe o seguinte aqui. Temos três exemplos aqui de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Olha o primeiro. x mais y igual a 10. É uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Quem são as incógnitas? O x e o y. Observe o segundo que temos aqui. 3x menos 2y igual a 15. É uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Quem são as incógnitas? São aqui o x e o y. Por fim, eu tenho esse terceiro exemplo aqui. Menos 2x menos 2y igual a menos 4. É uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Quem são as incógnitas? São o x e o y. Então, prosseguindo, vamos observar o seguinte aqui. Dependendo do conjunto universo, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, no caso da gente aqui, por exemplo, que estamos tratando por x e y, essas incógnitas, pode ter o quê? Infinitas soluções. Cada uma delas indicada por quem? Por um par ordenado de números. Ou seja, vamos observar o seguinte aqui. Eu tenho essa primeira aqui, que é x mais y igual a 10. Quantos números eu posso subtrair ou somar que tenha como resultado 10 positivo? Eu vou ter infinitos. Por quê? Por exemplo, eu sei que 1 mais 9 é quem? É 10. Eu sei que 13 menos 3 também é quem? Também é 10. Ou seja, se eu considerar dessa forma aqui, que eu posso considerar número positivo e número negativo aqui, de acordo com a soma ou a subtração aqui, ou seja, a adição algébrica de exatamente 10, então, aqui eu vou ter infinitas soluções. E, dependendo do caso, eu vou ter finitas soluções. Por exemplo, vamos considerar aqui, uma dupla de vôlei, de praia, por exemplo, fez 21 pontos em um 7. Ou seja, eu vou chamar aqui o primeiro jogador de x e o segundo de y. Então, eles fizeram 21 pontos. Aqui, só vamos poder considerar o quê? Valores positivos. Por que só valores positivos? Porque eu não tenho como eu ter um ponto aqui, por exemplo, negativo. Ou seja, por exemplo, se o primeiro fez 5, o segundo fez quem? O segundo fez 16. Então, 5 mais 16 é quem? É 21. Ou seja, aqui, se eu considerar dentro de uma situação em que dois jogadores, ou seja, uma dupla de vôlei, de praia, fez 21 pontos em um 7, eu vou ter finitas soluções. Ou seja, finitas possibilidades dessa soma dar exatamente quem? Dar exatamente 21. Ou seja, aqui ainda temos o seguinte. O primeiro número representa quem? O valor da incógnita x. Ou seja, eu tenho aqui o primeiro é x. E o segundo vai representar quem? Vai representar y. Então, o que vai acontecer? Essa ordem precisa ser respeitada. Daí o nome de par ordenado. Ou seja, aqui, 5 mais 16 é igual a 21. Por exemplo, na situação da dupla de vôlei. Então, o primeiro fez 5. O segundo fez 16. Observe que o resultado dá o mesmo aqui. 16 mais 5. Só que aqui é outra possibilidade. Por quê? Se a primeira possibilidade que eu tenho aqui... Vou até colocar um pontinho aqui. Se a primeira possibilidade é o primeiro fazer 5 e o segundo fazer 16, a outra possibilidade que eu tenho é o quê? É o primeiro fazer 16 e o segundo fazer 5. Observe que a soma dá o mesmo. Dá 21. Só que aqui são distintos. Por quê? Na primeira situação, o primeiro fez 5. E na segunda situação, o primeiro fez 16. Ou seja, são resultados distintos. Logo, a ideia do par ordenado. Por quê? A ordem influencia. E indica-se um par ordenado da seguinte forma. Aqui, abre parênteses, x, y, fecha parênteses. Ou seja, o primeiro valor é quem? É o x. E o segundo valor é exatamente quem? É exatamente o y. Então, para isso, temos algumas situações aqui, ou seja, alguns exemplos para verificar tudo o que a gente falou até agora. Vamos observar o seguinte. O primeiro, vamos verificar isso analisando as seguintes situações. Vamos à primeira situação que eu tenho aqui. O par ordenado, 2 e 5, é solução da equação 3x mais 2y igual a 16? Então, vamos pensar o seguinte. O par ordenado, ou seja, a ordem, influencia. Então, aqui, o primeiro é quem? É exatamente o x. E o segundo é quem? O segundo é o y. Então, para verificar se esse par ordenado é solução da equação, vamos substituir primeiramente o valor de x na equação, e depois o valor de quem? De y. Ou seja, esse primeiro aqui é x e o segundo é y. Logo, onde tiver x na equação, eu vou colocar 2. E onde tiver y, vamos colocar 5. Quem é a equação? É 3x mais 2y igual a 16. Então, 3x é 3 vezes x. Quem é x aqui? É exatamente 2. Mais 2 vezes y. Quem é y? É exatamente 5. Então, ficaremos com 2 vezes 5. E isso tem que ser igual a quem? A 16. Então, vamos pensar o seguinte. 3 vezes 2 é 6. E 2 vezes 5 é exatamente 10. Ou seja, 6 mais 10 é exatamente 16. E 16 é igual a 16. Ou seja, eu cheguei em uma igualdade aqui, verdadeira. Então, o que concluímos com isso? Que o par ordenado 2 e 5 é a solução da minha equação. Por quê? Porque aqui eu cheguei em uma igualdade. Certo? Então, concluímos isso. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos constatar a ideia do par ordenado, como ele vai influenciar no resultado. Por quê? Fizemos aqui o nosso segundo exemplo. O par ordenado. Agora, trocamos a posição. Se no primeiro exemplo, o x era 2 e o y era 5, fizemos agora como o x sendo 5 e o y sendo 2. Aí, eu pergunto, o par ordenado 5 e 2 é a solução da equação 3x mais 2y igual a 16? Observe que a equação é a mesma. Aqui, o que fizemos? Trocamos as posições para ver se vai dar certo. No primeiro caso, o par ordenado 2 e 5 foi a solução. Agora, vamos ver se o par ordenado 5 e 2 também é a solução. Então, de início, vamos fazer o quê? O primeiro é quem? É o x. E o segundo é quem? É o y. Ou seja, onde tem x, agora eu vou substituir por 5. E onde tem y, vamos substituir por 2. Então, quem é a equação? É 3x mais 2y igual a 16. Então, 3x é 3 vezes x. Quem é x aqui? 5. Então, 3 vezes 5. Mais 2 vezes y. Ou seja, é 2 vezes y. Quem é y? 2. Ou seja, 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 16. Então, agora fazendo a multiplicação, 3 vezes 5 é 15. E 2 vezes 2 é quem? É 4. Isso tem que ser igual a 16. Mas observe o seguinte, que 15 mais 4 é 5, 19. E 19 é o quê? É diferente de 16. Ou seja, o que concluímos com isso? Concluímos que o par ordenado de 5 e 2 não é solução da minha equação. Quem é a equação? É 3x mais 2y igual a 16. Por que não é solução? Porque aqui não obtivemos uma igualdade. Então, com isso, com esses dois exemplos, a gente conclui o quê? Que a ordem influencia. Por quê? 2 e 5 é solução da equação. Só que 5 e 2 não é solução da minha equação, certo? Então, prosseguindo, chegamos aqui no nosso terceiro exemplo. O que diz o nosso terceiro exemplo? Determine a solução da equação 3x mais 2y igual a 16, quando y é igual a menos 1. Ou seja, aqui vamos pegar nossa equação. Quem é a equação? É 3x mais 2y igual a 16. E iremos encontrar a solução dela para y igual a menos 1. Ou seja, eu vou encontrar o valor de x. Quando eu encontrar esse valor de x, quem vai ser a solução dessa minha equação aqui? Vai ser justamente o par ordenado com o valor de x que vamos encontrar. E o valor de y é quem? O valor de y aqui é menos 1. Ou seja, a nossa equação é 3x mais 2y igual a 16. Vamos substituir o valor de y aqui por quem? Por menos 1. Para encontrar o valor de quem? De x. Ou seja, eu tenho minha equação 3x mais 2y. Quem é y? Y aqui é menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1. Igual a quem? Igual a 16. Agora, observe que 3x aqui repetiu. Aqui eu tenho uma multiplicação. 2 positivo multiplicado com 1 negativo vai ficar exatamente o que? O restado negativo. E 2 vezes 1 é 2. Ou seja, aqui vai ficar menos 2. Igual a quem? Igual a 16. Observe que aqui temos uma equação do primeiro grau na incógnita x. Então, vamos isolar x aonde? No primeiro membro. Então, 3x igual a 16 que estava no segundo membro. Repetiu. E esse 2 aqui que estava negativo no primeiro membro, ele foi colocado aonde? No segundo membro. Se ele estava negativo aqui, V para o segundo membro positivo. Ou seja, eu vou ter 3x igual a 16 mais 2. Quem é 16 mais 2? Dá exatamente 18. Então, 3x igual a 18, temos que esse 3 aqui que está multiplicando vai passar o que? Dividindo. Ou seja, quem é x? É 18 dividido por 3. Logo, 18 dividido por 3 é exatamente quem? Exatamente 6. Ou seja, x é igual a 6. Então, quem é a solução dessa equação quando y é igual a menos 1? É exatamente quem? O par ordenado 6, que é o valor de x que encontramos, e o valor de y é quem? Menos 1. Ou seja, esse par ordenado aqui é a solução da minha equação quando aqui eu tenho a condição que y é igual a menos 1. E assim finalizamos nossa aula. E aí E aí Obrigado.